Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo. Olha, esse ladinho aqui é de Passos Ferreira, eu acho que vocês não conheciam. Esse ladinho aqui fica do outro lado da Radelf. Já tinha visto, aliás, já tinha feito vídeos, não desse lado. Olha, tem umas casas boas aqui. E aqui são os apartamentos. Tem até uma casa para rendar aqui, muito boa. Ali euros e outros, é loja de euro, loja de vendas de produtos, só um euro pessoal. Por acaso, olha, estamos chegando na rotunda do radar, logo à frente. Como faz tempo que eu tinha feito alguns vídeos para vocês, estou eu aqui, filmando mais uma vez um vídeo para todos, os meus amiguinhos do canal. Olha o barulho. Está tendo uma obra aqui, mas a loja continua aberta. Já comprei aqui nessa loja. Olha pessoal, rotunda do radar. Aqui, olha, em apartamentos. Eu venho nessa rua aqui de trás. Aqui já vai para o centro, essa aqui, olha. Onde esse carro branco vai passando, que ele vai entrar. Ali vai para o centro, olha. Onde vem aquele carro. Estou. Indo no sentido intermachê. Tem uma casa boa aqui para cima. Então, vamos lá, né? Caminhar aqui um pouco com vocês. Assim vocês dão uma olhadinha em mais algumas ruas. E fica aí, em Passos de Ferreira. Não sei se vocês já observaram, que as casas aqui, os muros são bem baixinhos, olha. Bem baixinho, né? Ninguém tem muro alto aqui, gente. Nas casas aqui, se vocês observarem, elas têm também essas... Além dessas... Tipo, esse pilazinho, né? Tem essas escadinhas, assim. Essas lâmpadas fora. Bem interessante. Hoje está um solzinho tão maravilhoso. Gente do meu grupo. Eu só quero falar do meu grupo. Que, na verdade, eu tenho um grupo, pessoal. Meu grupo é Brasil-Portugal. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de documentação, como chegar aqui. E eu dou muitas ideias e dicas. E esse grupo é para isso. Para tirar dúvidas. Olha aquela casa ali. Bem diferente, né? Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com as casas de Portugal, né? Lojinhas ali. Cabral, cabral... Cabral, cabral, cabral... Vamos lá.